De volta a Londrina, vamos ver então como é que está o cenário da pandemia na nossa cidade, saber também como é que está a taxa de ocupação de leitos. Primeiro, Cid, eu quero mostrar o número de novos casos confirmados aqui em Londrina, totalizando 223 de acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Subiu também o número de novos curados na nossa cidade, totalizando 252 pessoas que conseguiram se recuperar da doença aqui em Londrina. A gente teve só um probleminha em relação a, para digitar ali o número de novos óbitos, a gente está mostrando nesse momento 31, mas na verdade são três novos óbitos que foram registrados aqui em Londrina. Pulando ali para o número de casos ativos na nossa cidade, totalizando 713 pessoas que estão neste momento com a Covid-19. Diminuiu, Cid. Lembra na semana passada que a gente começou então a semana com o número de casos ativos, de casos ativos com mais de mil pessoas infectadas pela Covid-19? Pelo menos essa semana começou com bem menos, né? Totalizando então 713 pessoas, 586 pessoas estão em isolamento domiciliar e 127 pessoas estão internadas, 51 em UTI e 76 pessoas em enfermaria. Quero mostrar bem rapidinho então a taxa de ocupação de leitos. Será que a gente consegue ver isso? Para a gente comparar também com o índice do nosso estado. Olha lá, enfermaria Covid-SUS a gente está com uma taxa de ocupação de 87% e na UTI Covid-SUS a gente está com uma taxa de ocupação de 91%. Lembrando, Cid, aquilo que a Secretaria Municipal de Saúde já avisou, que com a redução do número de vagas disponíveis para atender as pessoas que estão infectadas, as pessoas doentes, contaminadas pela Covid-19, com isso realmente aumentou a taxa de ocupação de leitos, mas por enquanto a situação está, vamos dizer assim, tranquila na nossa cidade.